Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom galerinha, hoje vou aproveitar o dia, tá um dia meio que chuvoso, abriu o tempo agora mas vou aproveitar o dia hoje pra ir lá na loja, né, uma loja que eu compro os produtos pra minhas gatinhas e eu vou ver, lá também tem plantas, né, vou ver se compro alguma planta, alguma semente pra plantar aqui no meu apartamento deixar uma planta porque esse apartamento, além das gatinhas e de nós, não tem mais nenhuma vida, né tipo assim, não tem planta nenhuma eu tinha uma planta, né, acho que era jiboia, se não me engano ela ficava na mesa, mas acabou morrendo e depois disso eu nunca mais tive nenhuma planta então hoje eu vou aproveitar esse dia meio que chuvoso, dia meio preguiçoso pra ir lá na loja, comprar aí uma planta, eu vou tentar filmar lá dentro com vocês, né, se eu não conseguir não vou conseguir fazer a imagem, né, se eu conseguir, vai passar a imagem aí pra vocês mas, bora lá conferir comigo Música 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 Olá pessoal, vamos pegar a serra aqui, você sabe onde tem sementes, é aqui mesmo? Isso, cebolinha, isso vai ser igual, umas 10, umas 8, uma barata, 5 kg, 5 kg, Não é que não? É que eu acho que esse é o humo de minhoque. É, é um humo de minhoque, é verdade. Ainda a serra ela é depois? Qual preferência? Ah, eu acho que vou pegar o salsi, coentro. Acho que é o dialegicinho. É, o dialegicinho, o céu, o vermelho, o vermelho, o vermelho, o vermelho, o vermelho, o vermelho, o palpato, não tem ver. Não vai ser. Queria pra plantar em apartamentos, não já é mais prático. Já tem, já. Ah, tem, já. Procurar em outro. Tá bom, obrigado, hein. Tchau, tchau. Voltei, galera, lá da Cubase. Então, fui com a intenção de comprar semente, né, semente de salsinha, cebolinha, coentro, mas não tinha, acabei frustrado, não tinha nenhuma semente. Tinha tomate e alface, mas esse cheiro verde não tinha semente. Então, acabei comprando outras coisas, que eu fui nesse intuito também de comprar algumas plantas, né, e acabei comprando. Vou mostrar aqui o que eu trouxe da Cubase, né, que eu comprei lá na Cubase pra vocês. Eu comprei esse pacote de humus de minhoca, de dois quilos. Como meu intuito é fazer uma hortinha aqui, uma hortinha orgânica dentro do meu apartamento, já comprei isso daqui pra deixar preparado, né, a semente eu vou tentar comprar em outro lugar. Então, aqui tem o humus de minhoca. Comprei também aqui uns quatro sachês pra minhas gatinhas, né, dessa marca aqui, Gram Plus. Acabei comprando esse cacto aqui, achei super bonitinho. Vou tirar ele desse vaso e vou colocar em um outro estilizado que eu tenho. Então, esse vasinho aqui de cactos, bem bonitinho. Comprei essa suculenta aqui, que também achei super bonita. Então, vai dar mais um ar de vida aqui pro apartamento. Então, essa suculenta aqui, bem bonita. Parece até uma planta de plástico, né. Quem vê, parece de plástico, ó. Mas é uma suculenta de verdade. E comprei aqui essa jiboia. Eu já tinha essa jiboia, acabou caindo e ela morreu. Mas ela ficou super bonita aqui dentro do apartamento. Então, eu creio que o ambiente aqui serve pra ela, sim. Vou falar aqui os preços que eu paguei nessas plantas. O humus de minhoca é essa comidinha pras gatinhas. Essa jiboia aqui, eu paguei o valor de R$19,90 nesse vaso de jiboia. Aí, depois vem a suculenta. A suculenta, eu paguei o valor de R$5,50. O cactus, eu nem tinha visto o preço. Achei até que era mais barato, mas eu paguei o valor de R$7,50. A comidinha das gatinhas, cada uma custou R$4,98. E o pacote de humus de minhoca, eu paguei o valor de R$10,90. Totalizando a minha compra lá na Cobase, o valor de R$53,76. Agora, eu vou dar uma arrumadinha aqui e já mostro pra vocês como que vai ficar essas plantas espalhadas aqui no apartamento. Posicionei esse pacote de humus de minhoca aqui nessa travessa, pra não sujar. Esse vasinho aqui que eu tenho, desse personagem dos Guardiões da Galáxia. Comprei uma vez no site da Wish, bem bonitinho. Esse vasinho aqui eu vou colocar o cactus nele. Eu acho que vai combinar super. Então o cactus vai ficar aqui nesse vasinho. Vou tentar tirar do vaso aqui sem danificar aqui o meu cactus. Dá um apertão aqui no vaso pra ele caber todo aqui. O que acharam? Até que ficou legal. Combinou aqui com esse vasinho aqui. Não sei se eu deixo ele no meu banheiro. Não sei se o cactus vai sobreviver lá. Mas conforme... Vou colocando ele nos cômodos aqui do apartamento. Conforme eu vendo que ele não tá se adaptando àquele cômodo, eu vou mudando também. Esse daqui eu vou deixar nesse vaso mesmo, a suculenta. A jiboia também. Finalizei aqui. Então essa jiboia, ela vai ficar aqui em cima da mesa. Anteriormente já tinha um vaso de jiboia aqui. Que acabou morrendo porque eu derrubei ele. Mas ela tá bem bonita aqui. Esse vaso que eu escolhi, ele tá bem florido. Bem florido não. Bem folhado, né? Florido não. Mas bem folhado. Eu sei que essa jiboia, ela vai criando raiz. Vai criando galho, né? Ela vai se... Como se fosse... É uma trepadeira, né? Então, por enquanto ela tá nesse vaso menor. Olha, futuramente eu creio que se ela vingar mesmo, vou ter que passar ela pra um vaso maior. E aqui, na minha sala, aqui na rack, eu deixei os outros dois vasinhos. Não sei se vai ficar aqui de definitivo, mas por enquanto eles estão aqui. Aqui ele tá o meu cacto, que eu acabei mudando pra esse vasinho aqui. Com esse personagem. Ele ficou bem legalzinho, ó. Nesse vaso. E aqui tá a minha suculenta. Aqui pega bastante claridade. Então, por falta de claridade, não vai faltar. Mas, de manhã, eu vou acabar... Quando for regar, elas tiram, né? Coloco na janela. Sei que ela não pode pegar muito sol direto. Porque acaba apodrecendo as folhas, né? Mas, tá bem bonitinha essa suculenta. Acabei não comprando a semente, que foi o intuito de eu ter ido na cobase, né? Não tinha essas sementes lá. Então, eu vou ficar devendo pra vocês o prantinho da minha... Do meu cheiros verde. Vou procurar aí. Eu comprei o humus de minhoca. Vou procurar em outras lojas, né? Essas sementes. E quando eu conseguir adquirir, eu mostro pra vocês. Bom, galerinha. Esse, então, foi o vídeo do dia. Mostrando pra vocês essa compra de... Dessas três prantinhas que eu fiz aí na loja da cobase. Espero que tenham gostado. Eu sou o Wanderson. Vamos ficando por aqui. E até o próximo vídeo, galera. Até mais.